Um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, cantor Sérgio Reis, foi levado às pressas para o hospital. E não só isso, gente, acaba de chegar uma triste notícia a respeito do cantor. E quem vem trazer essa notícia é nada mais, nada menos do que a própria família do cantor, também o Geraldo Luiz, né, gente? Que é um amigo do cantor sertanejo Sérgio Reis. É algo realmente que poderia ter sido evitado, né, mas com todas as emoções que passou o Sérgio Reis nos últimos dias, né, gente? Com esse escândalo aí que houve em relação àquele áudio dele, né, que vazou e realmente deixou muita gente preocupada, principalmente por um artista como o Sérgio Reis, né, pedindo o fechamento praticamente do Brasil, né, gente? Porque foi isso que o Sérgio Reis quis fazer, né, fechar o Supremo Tribunal Federal porque não está fazendo aquilo que eles querem, né? Estão simplesmente cumprindo as leis, né? Os detalhes sobre o que está acontecendo com o Sérgio Reis e o que acaba de acontecer, né, eu vou dar já já para vocês. Só queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, apertar o sininho para as notificações. Apoie aí o Ronaldão porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão família. E é graças a vocês, né, que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho para o Ronaldo. Aí de baixo também eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. Bem, Sérgio Reis é internado em São Paulo após virar alvo de operação da Polícia Federal. O cantor Sérgio Reis foi internado às pressas ontem em São Paulo após se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal por conta de um áudio vazado. A informação foi publicada pelo apresentador Geraldo Luiz nas redes sociais. Em contato com o UOL, a equipe do artista disse que ainda não está autorizada a responder sobre a internação e que vai conversar com Sérgio Reis para esclarecer melhor os fatos. Mas claro, eu já tenho essa notícia para você. Olha isso. Bem, o apresentador da Record não comentou sobre a causa da internação na postagem. Geraldo aparece sorrindo ao lado do artista ao visitá-lo no hospital. Aos 81 anos, Sérgio Reis afirmou ter ficado triste com sua saúde abalada em entrevista ao Domingo Espetacular devido aos vazamentos dos áudios. Na gravação que viralizou nas redes sociais, o cantor convoca uma greve nacional de caminhoneiros para protestar contra os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O UOL entrou em contato com o hospital Albert Einstein, mencionado pelo Geraldo Luiz na publicação. Não temos nenhuma confirmação até o momento, respondeu a assessoria de imprensa sobre a internação do artista. Em breve, em entrevista para a Folha no dia 16 de agosto, Angela afirmou que o marido estava deprimido e chegou a passar mal com uma crise diabética após a polêmica. Em agosto de 2018, Sérgio Reis chegou a ser internado no hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por uma cirurgia cardíaca após quadro de fibrilação atrial. Na mesma época, o cantor também tratou do índice de diabetes que estava descontrolado. Bem, gente, o sertanejo pediu desculpas pelo áudio em entrevista a Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular, chamando a pessoa que teria vazado o conteúdo de amigo da onça. O cantor seguiu se arrependendo do que fez. O amigo dele é amigo da onça só porque vazou o áudio, né, gente? Se não tivesse vazado o áudio, continuaria sendo o amigo. E será que o que disse o Sérgio Reis nesse áudio mudou daquele dia até agora? Será que a mudança foi simplesmente porque ele viu que a carreira dele despencou para um abismo sem fundo? Ah, mas como assim, Ronaldo? Pois é, perdeu vários contratos publicitários, cancelado vários shows. Teve também a participação de vários grandes artistas cancelados em seu CD, né? Não sei se vocês viram aí, ele próprio disse ontem que estava cancelado o CD. Por quê? Porque ninguém mais quer cantar com ele, né? Mas é aquilo, né, gente? Ele também tem bons amigos, né? Como Zezé de Camargo, Eduardo Costa, Amado Batista, né? O Zezé de Camargo, por exemplo, até se ofereceu para cantar, para participar no CD do Sérgio Reis. Eu errei, cara. Quem que não erra? Quem não faz uma bobagem um dia? Não me arrependo de nada. Só essa frase infeliz que brinquei com um amigo e vazou. Mas não é realidade. Quero me redimir com esse povo. Desculpa. Até o Supremo Tribunal Federal, se tiver algum pedido para me prender, aceito com respeito. Não saí daqui. Não me escondi. Se às seis da manhã vier a Polícia Federal aqui em casa, eu me entrego. Eu sou o democrático. Sou do bem. Sou do amor. Hoje em dia, mais... Olha isso. Hoje em dia, ninguém mais está sigiloso. Foi desequilibrado. Foi um desequilíbrio mesmo, disse ele. Já me chamaram de velho gaga. Com 81 anos, a gente fica meio gaga, né? Posso até não ser. Mas falei uma bobagem. Como um velho gaga. Estou triste porque estão me julgando de uma forma que eu não sou. Acrescentou. A Polícia Federal cumpriu na semana passada mandatos de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor Sérgio Reis, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O objetivo, segundo a Polícia Federal, é apurar se o cantor cometeu um crime de incitar a população a praticar atos, né gente? Ameaças, né? Essa coisa toda contra a democracia. O Estado de Direito e suas instituições é bem como contra os membros dos poderes. Bem, quem ouviu o áudio, quem viu, ouviu também, né? Dá pra perceber ali que ele não tá brincando, né gente? Ele tá falando é sério realmente. A vontade dele era que voltássemos a uma ditadura militar no Brasil, né? Onde as pessoas não tinham seus direitos assegurados, onde pessoas morriam, onde pessoas passavam por todos os tipos de... Eu não gosto nem de falar sobre esse assunto porque realmente foi uma época muito triste do Brasil. E é exatamente como o que nós estamos vivendo agora, né? Parece que uma nuvem negra está em cima do Brasil já há alguns anos e nós temos que ter fé, né gente? Que tudo isso vai mudar. Essa história de internação do Sérgio Reis, isso é história pra boi dormir, tá? Ele não tá mal, não tá doente, não tá nada disso. Isso é mais... E olha isso, Geraldo Luiz já tá lá, né? Provavelmente gravando uma matéria pra fazer com que a imagem do Sérgio Reis melhore, né? Juntou ao público, não é isso? É isso, gente. Não se preocupem com o Sérgio Reis, ele tá bem, tá melhor do que a gente, tá bem? Ele está melhor do que a gente. Essa história aí de ir pro hospital, isso é tudo aí encenação, tá? Porque ele entendeu o tamanho do problema que ele arrumou pra vida dele, né? Não só com a justiça, mas com o público, né? Eu vi até essa semana vários fãs do Sérgio Reis queimando, gente, os discos dele. Isso mesmo em vídeos, tá aí pelas redes sociais pra todo mundo ver. O Sérgio Reis teve um prejuízo até o momento provavelmente de uns 10 milhões de reais no mínimo, tá? Infelizmente cometeu um erro muito grande, né? E agora vai ter que pagar pelo que fez. Deixa aí nos comentários, vocês acham que realmente o Geraldo Luiz tá doente, gente? Ou é isso? É encenação, né? Pra comover as pessoas. Amo vocês, meninas e meninos. Mais uma vez, obrigado, né? Vocês que estão orando pela minha vida. Vocês são muito importantes pra mim. E eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo.